Música Vamos lá, eu que tenho o Fasta aqui, para poder me ajustar. Professor César Fortes, prazer em recebê-lo aqui novamente. Fiz aqui uma breve introdução, que é exatamente, eu nem tinha olhado a tela, mas olha aí, afinal, para que serve o Banco Central? Todo mundo ouve falar no noticiário sobre o Banco Central, mas professor, para que serve mesmo o Banco Central, qual a importância dele e como ele influencia diretamente na vida dos brasileiros? Bom, antes de falar, boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. Pois é, o Banco Central frequentemente a gente vê falando na TV e etc, mas para que que é? Para que que serve? Qual é a função? Isso afeta o nosso bolso ou não? Então, é sobre isso aqui, sobre esse tempinho que a gente vai tentar tornar as coisas aqui mais digeríveis, digamos assim. Vejam só, até na eleição para presidente agora, um dos candidatos, o candidato Ciro Gomes, propõe, por exemplo, que o Banco Central pare de ser independente do governo federal e fique mais dependente. Essa é uma das propostas que estão aí na mesa de discussões de presidente da República. Agora vamos, mas vamos ver quais são as funções, o que que o Banco Central tem que toca no teu bolso. Vamos lá, adiante, por favor. Vejam só, você vê frequentemente se falar em COPOM. O que que é COPOM? COPOM é o Comitê de Política Monetária e ela é feita pelo Alto Comitê do Banco Central do Brasil que define, como eu disse, envolve todo o alto escalão do Banco Central e determina o valor da SELIC, que é outra coisa. Afinal, o que que é SELIC? O que que é isso? Toda hora está aparecendo, subiu a SELIC ou não. Hoje está havendo uma reunião desse COPOM que talvez aumente em meia hora a SELIC. SELIC significa Serviço de Liquidação e Custódia, mas tem uma coisa mais simples para entender a SELIC. SELIC é a taxa de juros básica. É onde todos os bancos pegam essa SELIC, essa taxa e colocam em si uma série de custos. E aí para uma série de custos para emprestar o dinheiro a você. Então você quando vai numa loja e vê o preço das coisas, vocês veem que raramente você tem um preço já visto, as lojas já colocam 12 vezes de 300 e tantos, 50 vezes não sei quanto, 10 vezes disso, dizendo que não tem juros. Não, isso não é verdade. Os juros já estão embutidos. Então, ao aumentar essa SELIC, o Banco Central está aumentando o preço das coisas. Por que isso? É maldade? Não. É porque os economistas sabem que o único jeito de frear a inflação é aumentando o preço das coisas. Então, ao aumentar a taxa básica de juros, nós estamos aumentando o preço de praticamente todos os bens e com isso tentando inibir o nosso consumo, já que as coisas ficam mais caras. É o jeito no mundo todo que se utiliza para frear a inflação. E quem cuida dessa política de frear a inflação é o Banco Central. Ele tem várias atividades que a gente vai ver aqui, mas a central, a mais importante, a mais significativa para a gente, para o nosso dia a dia, é segurar a inflação. Se a inflação não está bem segura, é que o Banco Central não está agindo corretamente. Então, para fazer isso, o Banco Central utiliza, ele domina a questão da política monetária. E essa política monetária, ele mexe, além da SELIC, ele mexe muito na quantidade de meios de pagamentos em circulação. Ou seja, ele inibe, por exemplo, os bancos de emprestar dinheiro, ele dificulta os meios de pagamento, ele solta mais dinheiro e papel moeda na praça ou não. Isso tudo é política monetária. E quem faz é o Banco Central. Essa é a principal responsabilidade, mas não é a única. Vocês vão ver que tem muitas outras coisas que o Banco Central faz e que mexe no nosso dia a dia. Vamos lá, seguindo, por favor. Então, o controle do nível de preços no país é a questão da inflação. As armas de controle é essa SELIC e a remuneração dos empréstimos tomados pelo governo central. Veja só, se você está emprestando dinheiro ao governo central, muita gente empresta e não precisa de ser grandes quantias, acima de R$100, R$200, você já pode emprestar ao governo central através do Tesouro Direto. E quanto que eles pagam? Pela SELIC. Então, agora, hoje, entre hoje e amanhã, Douglas, esse cupom está se reunindo para definir qual é a nova SELIC, que provavelmente ela vai para R$13,75, ou seja, está subindo meio ponto percentual. Bom para quem presta dinheiro para o Estado, para o Estado que eu falo, o governo federal, porque a remuneração aumenta. Remuneração aumenta, agora, para o país tem um problema, que o país tem que pagar mais para tomar dinheiro emprestado. Falar em tomar dinheiro emprestado, frequentemente meus alunos perguntavam para mim, como é que, como é que, por que que o governo pega dinheiro emprestado e paga juros? Se ele tem a casa da moeda, que ele pode fazer dinheiro e pagar tudo e acabou-se a dívida. Ora, se o governo fizer isso, que seria uma grande tolice, que já fez em parte lá atrás, a inflação simplesmente estoura, porque você vai jogar muito dinheiro em circulação. E aí, a sociedade nota isso e os preços vão às nuvens. É por isso, então, amigo, que o governo federal não pode simplesmente emitir para diminuir a sua dívida, que é espetacular. E para atrair dinheiro, para não pagar essa dívida, é que ele tem que pagar essa Selic, que é uma taxa que ele mesmo determina a Selic através do Copom. Vamos adiante, então, para tentar ver outras funções. Outras funções do Banco Central, vocês vão ver como é importante. Uma, ele é o banco dos bancos. O que é isso? É o seguinte, frequentemente os bancos erram nos cálculos e o dinheirinho que ele tem lá acabou. Isso já aconteceu comigo mesmo, já aconteceu uma vez. Eu fui pegar uma pequena quantidade de dinheiro, nem foi tanto, e não tinha dinheiro no banco. Aí, os bancos, nesse caso, o banco particular, ele tem que ir lá no Banco Central, onde não tem, é Banco do Brasil, pegar um dinheiro emprestado. Paga uma grana danada de empréstimo, mas ele serve, o Banco Central, como esse banco para os demais bancos, que tentam ficar com o mínimo de dinheiro possível, porque dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, ele tenta acertar as contas e, quando erra as contas, ele vai no Banco Central e pega dinheiro emprestado. Banco pega dinheiro emprestado no Banco do Brasil, no caso aqui do Piauí. Outro, ele é um executor do Banco Central também da política monetária, como eu disse, da quantidade de meios de pagamento que estão circulando na economia. Quem define é o Banco Central. Vocês veem como é importante. Outra coisa, a política cambial. A questão do câmbio, se o câmbio está maior ou menor, o Banco do Central está de olho nisso e ele é o elemento, a instituição que tem muito dólar, porque todo dólar que entra no Brasil, a exceção de individuais turistas, mas todas as transações comerciais têm que passar pelo Banco Central. Veja só, nós produzimos soja aqui, boa parte dessa soja é para exportação. Vocês acham que o produtor de soja, vocês acham que ele recebe esse dinheiro em dólar? Não. Ele faz o contrato em dólar, recebe o papel em dólar, mas quando o comprador manda o dólar para cá, esse dólar vai para o Banco Central, que transfere esse dinheiro em real para o produtor de soja. Ou seja, o controle, o estoque de toda atividade comercial feita no Brasil com os outros países é feita pelo Banco Central. E quando há uma desconfiança que o dólar está mais assim ou mais assado, ele vende ou ele compra dólar, entrando e influindo fortemente na taxa de câmbio. Vocês veem que isso é bastante importante. Finalmente, uma coisa também muito importante do Banco Central é que ele é o depositário das reservas internacionais do país. Vocês sabem quanto que o Banco Central tinha, por exemplo, no dia 31 de dezembro do ano passado? 362 bilhões de dólares. Isso tinha em final do ano passado. É por isso, como disse o nosso Douglas aqui, que os ladrões ficavam louquinhos para meter a mão nessa grana, porque é uma fortuna espetacular. Reparem, 362 bilhões de dólares, estão falando em alguns trilhões de reais. É muito dinheiro em divisas e compete ao Banco Central armazenar, cuidar e tentar rentabilizar isso aí. Vocês veem que não é pouca coisa, não é, Douglas? Não é pouca coisa, olha aí. Você tem aí as redes sociais do professor César Fortes. Mande, você que está acompanhando, você quer saber alguma coisa sobre a economia, alguma coisa que afete o seu dia a dia, que você queira tirar dúvida, que você queira esclarecer, não tem problema. Tem um Instagram, Instagram, César.fortes. César com S. Não, César com Z. É com Z, então tem que contar a lá, viu, produção? Então, só, então aqui, esquece o S, é Z, César Fortes, não é? Então, no Instagram você coloca César.fortes, César com Z. No Facebook você coloca Antônio.fortes. Você vai lá, acompanha tudo que foi discutido aqui e também deixa a sua sugestão, deixa a sua opinião. Professor, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Vamos esperar até a próxima terça-feira com mais Economia em Dia. Tchau.